Saiu na data de hoje o edital do concurso para o Banco do Brasil e a gente vai dar uma pincelada com as principais informações desse concurso. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou o Daniel Veiga, Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal e passo dicas de concurso e dicas de estudos. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seus comentários aí o que você acha desse concurso e bora lá para o que é importante desse concurso. Beleza? O concurso se divide em quatro etapas. A prova objetiva realizada pela Fundação Sesc Gran Rio, a prova de redação, a terceira etapa que é a ferição da autodeclaração de negros e a quarta etapa que é procedimentos admissionais, onde você vai entregar sua documentação, enfim, e perícia médica também que você vai entregar os seus documentos médicos. Beleza? Essas são as quatro etapas do concurso. Vamos falar um pouco agora dos requisitos e vagas. Tem informações muito importantes e interessantes aí para você. Então o concurso é dividido em duas áreas. Então agente de tecnologia e agente comercial. Então são esses dois cargos que você vai poder prestar para esse concurso. E o mais interessante de tudo isso é que o concurso exige o nível médio. Não é necessário ter curso superior para estar realizando essa prova. Então se você acabou de concluir o nível médio, é um concurso bastante interessante para você fazer. Além disso, o concurso tem uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. O concurso vai ser classificado por regiões. O que é isso, Daniel? O concurso você vai escolher a macro e micro região e você tem que ver lá no edital quais cidades compõem essas regiões para você estar prestando. Então tem cidades e regiões do Brasil todo. Você vai lá, vê o que é melhor para você. Não necessariamente, às vezes, é onde você reside. Normalmente é, mas pode não coincidir. E pode fazer a inscrição de acordo com o número de vagas. Também é interessante você ver quantas vagas tem para essa região para estar realizando a inscrição. E o mais interessante de tudo isso é que o concurso tem 2 mil vagas para cada cargo de imediato e mais mil de cadastro reserva para cada cargo. Então no total são 4 mil vagas distribuídas nos dois cargos mais 2 mil de cadastro reserva. É difícil ver um concurso com toda essa quantidade de vaga. Então não perca esta oportunidade. Beleza? Vamos falar agora do interessante, da grana, do salário e dos benefícios. A remuneração inicial, vocês podem ver aí na tela, 3.622. Além de auxílio alimentação no valor de 1.014 e cesta de alimentação próxima de R$800,00, totalizando um ganho inicial de 5.436. É um salário elevado, um salário muito bom. Tem gente que persegue esse salário a vida inteira e não consegue chegar. E você aí que acabou de formar no ensino médio já pode estar estudando para um concurso desse nível. Um concurso com bom salário inicial. Não pense que vai ser fácil. Claro que não é fácil. Mas você já pode estar concorrendo aí a um excelente concurso, tomando posse em um excelente cargo. Além disso, tem outros benefícios. Participação no lucro. Plano de saúde odontológico. Previdência privada. Auxílio creche, babá. E auxílio ao filho com deficiência. Então, muitas coisas aí, muitos benefícios. Então, não perca a oportunidade de estar fazendo esse concurso. Se você tem o nível médio, aproveite e fique atento. Beleza? Vamos passar mais informações aí. A inscrição já está aberta no dia de hoje. Do dia 23 do 12 até o dia 24 de fevereiro de 2023. Com o valor de R$50,00. Então, essa é a data que você tem para estar realizando a inscrição. E o valor que você vai ter que desembolsar para fazê-la. Beleza? Vamos falar agora das provas. As provas vão ser realizadas no dia 23 de abril. Você tem um pouco mais de quatro meses para estudar. Pouco não, né? Quatro meses, né? Porque hoje é dia 23. E ela vai ter duração de cinco horas. A objetiva e discursiva. E o gabarito vai ser divulgado pela banca no outro dia. E no dia posterior ao da prova. Beleza? Vamos falar agora das matérias que vão cair nesse concurso. Então, a prova objetiva. Ela vai ter 70 questões de múltipla escolha. Sendo 25 para conhecimentos básicos. E 45 para conhecimentos específicos. Beleza? E para a gente entrar mais a fundo na prova objetiva. Ela vai falar aí, ó. Está escrito aí na tela. Conhecimentos básicos. Língua portuguesa, 10 questões valendo 1,5. Totalizando 15 pontos. Língua inglesa, 5 questões com valor de 1 ponto. Matemática, 5 questões. 1,5 ponto valendo cada questão. E atualidades e mercado financeiro, 5 questões com valor de 1 ponto. A prova de conhecimentos específicos, ela é diferente. A prova de conhecimentos básicos, não estou falando que vai ser a mesma. Mas é o mesmo conteúdo que será cobrado. De conhecimentos específicos, vai mudar. A gente vai dividir aqui para vocês. Então, para o cargo de agente comercial, será cobrado as seguintes matérias. Matemática financeira, 5 questões. Conhecimentos bancários, 10 questões. Informática, 15 questões. Vendas e negociações. E de negociação, 15 questões. Aí tem o valor de cada ponto aí, de cada matéria. 1,5 ponto. E a distribuição dos pontos aí. Tem que dar atenção às matérias que têm um peso maior. Porque, claro, vai valer mais. Porque tem mais questões. Então, você precisa estudar e se dedicar um pouco mais a essa matéria. E agente de tecnologia. Com o valor aí, total, né? Da prova de conhecimento específico, de 67,5. Com as seguintes matérias. Probabilidade estatística, 5 questões. Conhecimentos bancários, 5 questões. E TI, 35 questões. Então, perceba aí que são várias questões valendo 1,5 ponto. Então, vale mais a metade da prova, essa prova de TI. E se você for prestar o concurso para esse cargo, você precisa direcionar seus estudos para ele. Beleza? E a prova discursiva. A prova discursiva, ela vale 100 pontos. E ela tem o caráter eliminatório. O que é isso, Daniel? Então, a prova pode ter caráter classificatório e caráter eliminatório. Quando é classificatório, é que aquela contagem de pontos que você atingir, vai valer para a sua classificação no concurso. Quando é só eliminatório, como no caso daqui da prova discursiva, ela só vai servir o quê? Para eliminar o candidato. Então, tenha atenção a isso. Então, para classificação, contagem dos pontos apenas da prova objetiva. A prova discursiva, ela tem o caráter eliminatório. Ela vai te eliminar. Então, ela vale 100 pontos. Ela tem que ser feita com caneta esferográfica preta. Não é azul, não é amarela, não é roxa. É caneta preta fabricada com material transparente. Tem caráter eliminatório. E para você não ser eliminado, você precisa atingir o valor de 70 pontos. Daniel, fechei a prova objetiva e tirei 69 na prova discursiva. Você vai estar eliminado porque você não atingiu os 70 pontos mínimos para poder ser aprovado. Então, essa aí é uma condição da prova discursiva. Beleza? Então, fechamos uma pincelada aí no edital para você ter as informações de modo geral. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Pegue as dicas e bora estudar porque o concurso está logo aí. Valeu, galera!